Não, o Sakamoto falou tudo, é só uma observação, é tristeza de Dom Cláudio ter partido, porque é mais um representante da igreja que tem uma atuação política, mas a favor dos pobres, porque a gente tem religiões, não só os evangélicos pentecostais, mas também uma parte da igreja católica de hoje que tem uma atuação política, mas não a favor dos pobres, a favor de um candidato ou a favor de um grupo privilegiado da sociedade. Não tem esse discurso e essa prática de se colocar a favor de quem mais precisa. É isso que o Brasil necessita nesse momento, que tenha quem interceda por quem é mais frágil, por quem é mais pobre, por quem está sofrendo mais. Infelizmente, uma parte dos religiosos que hoje atuam na política, muito diferente de Dom Cláudio e de outros dessa mesma linha, atuam não pelos mais pobres, mas atuam por uma linha ideológica que acaba defendendo privilégios de quem já tem tantos e em detrimento de tantos brasileiros que não têm nada em casa. Então, realmente, a gente lamenta a perda de mais esse religioso que ajudou tanto na linha política as pessoas que mais precisavam e a democracia também, não só a parte social da pobreza, mas também na luta pela democracia. A gente tinha a noção exata, que parece que se perdeu na nossa sociedade de hoje, da importância da democracia para que a gente caminhe em paz, para que a gente caminhe de uma forma segura e duradoura para que a sociedade seja pavimentada em um caminho de paz e tranquilidade. A democracia, para muitos, parece que não tem mais importância, para Dom Cláudio tinha muito.